Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordan, esse aqui é o Zordan, Moreali, beleza? Paulinho Paiacan, esse aqui é o Danilinho Viberto, tá de motorista hoje, o gerente tá, como é que chama de f***? Pastato? Pastato, segunda-feira, o gerente Vorda, gerente Cupim, a equipe toda tá aqui, Cafubira, o Daironi e o Joãozinho. Galera, o vídeo de hoje tá bem legal, porque estamos indo fazer o que mais nós gosta, o que mais nós ama, faz todo dia, é montar em boa. Estamos em levar os nossos melhores touros de rodeio da Cia do Zordan, que a gente separou aqui, para um treino, galera, um treino de rodeio, pra ver o desempenho dos bois fora de casa. Então vocês vão acompanhar tudo que acontece dentro e fora da arena, Paulinho. É, agora nós vamos apreciar a qualidade que foi treinada, né, durante esse tempo todo, pra ver, pra avaliar a qualidade dos bois. Dos bois, é. Foi um extenso momento de muito treino, muita dedicação e muito esforço, e agora a gente vai avaliar o pulo dele fora de casa. Então a gente vai carregar dois touros aqui, que a gente mais gosta, mais ama, né, Paulinho? Isso. É o Praga de Soga e o Beijo Contré. O que você acha desses dois touros que a gente treinou com muita intensidade essa semana? Eu tenho certeza que ele não vai decepcionar, não. Não. São bois de qualidade, foi bem treinado, foi demorado, foi qualificado e tá escolhido. Tá escolhido, tá escolhido, tá preparado. E por isso que só vai dois, galera. O velho barreiro podia estar junto com a competição, mas ele não tá numa boa fase. Então a gente separou e escolheu os dois touros que vai para o campeonatinho hoje aí. Ele, Praga de Sogra, do lado de cá, pesando seu mais ou menos aí, uns 14 arroba. Pro lado de lá, pesando umas 18 arroba. Ele, Beijo Contrépida, Cid e Rodeio Zordano, galera. Bom, o nosso sonho um dia é ir num rodeio profissional e pra isso tem que trabalhar muito e se dedicar muito. Então, hoje a gente tá... Não tá não, não entra aí. Não, pera aí. A gente tá ajeitando os bois pra levar nesse treino fora de casa pra ver o desentendo dessa boiada de Rodeio Zordano. Bom, galera, então eu pedi pra vocês que gostam do nosso canal, que seguem o Carlos Zordano, dá bastante like, porque o like depende de vocês. Se vocês querem ver como funciona uma viagem de boi do rodeio pra um rodeio, como funciona o treino de um boi, um atleta desse aqui, dá o like. E aqui também tem de tudo fazer mais com menos na propriedade. Além de boi de rodeio, a gente mexe com confinamento, semi-confinamento, bastante coisa. Pra você aprender, talvez as dicas servem pra você. Então dá uma força, dá um like pro Carlos Zordano. E é isso aí, bora carregar, porque o rodeio nos espera. Vocês vão acompanhar os bastidores e lá, depois, vocês vão acompanhar os trabalhos do boi. Então já fica ligadinho, se inscreve e ative a notificação, pra hora que sair os vídeos do Carlos Zordano, pra você saber tudo o que aconteceu, beleza? Muito like, muito vídeo, bora carregar, bora lá. Galera, o Moreário vai no manejo aqui, eu vou passar a câmera pra ele, ele vai levar os bois para dentro dos bretos, vocês vão acompanhando como é que funciona. Vamos, 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 vamos. Vamos, vai. Vamos, bora, vamos. Rira, 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 rira. Rira o beijo, vamos, rira. Deixa com trepa, vamos. Deixa com trepa, vamos. Deixa com trepa, vamos. Traga de soca, vamos. Aê, boi a toa. Vai beijo, vamos, vai beijo. Vai pra água, vamos. Traga de soca, vamos. Traga de soca. vem 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 olha só vamos vai vamos aqui ó bom pessoal agora tá aqui vamos carregar vai morelho pode mandar devagarzinho para ele passar ali no facão praga de sogra galera de velho barreiro vou abrir deixa deixa ele chover devagar para passar aqui que machuca beijo com treco vamos beijo devagar bom galera foi selecionado os dois melhores touros da Cid e Rodeio Zordã para esse campeonato tá aí praga de sogra e beijo com trepe a gente selecionou eles porque são os melhores que tá na fase agora velho barreiro não tá na fase não sei se você tá sentindo dente e ele precisa ser mais lapidado bom e é isso aí agora a gente vai viajar equipe toda partir para esse treino e vamos acompanhar os trabalhos nossos touros deixa ele tá desengatado vamos ver o trabalho dos nossos touros e tomara que dê tudo certo que eles pulem bem que eles façam uma ótima apresentação lá no Rodeio lembrando também que o Tayroni vai representar nós a hoje a Cid e a Zordã né levar para lascar lá e levar um pré e é isso aí é bom galera então tá tudo organizado foi carregado graças a Deus tudo certinho e é isso vamos se preparar então para viajar e viajar com a gente eu nem sei como vai ser tomara que a gente vai ter um preminho lá entre os melhores touros tomara que a gente ganha alguma coisa também e é isso aí beleza já vai dando like vai acompanhar essa viagem com a gente chegando lá a gente vai descarregar a boiada e vocês acompanha e aprende tudo que acontece no fundo dos bretos né por trás das câmeras porque não é só levar o boi antes tem que carregar sair mais cedo e organizar então já dá o like e aprende com a gente aí beleza valeu é galera chegamos aqui no evento estamos acabando de chegar fazer uma viagem boa top areninha bem boa aqui ó o treino de subida olha como é que é o o treino dos meninos e vai ter um treino bem especial hoje apoiadas assim de rodeio Zordã Paulinho o que você acha do local o local é maravilhoso o pessoal a gente já sabe conhece é maravilhoso também e a estrutura que eu vi é maravilhosa o danilo para indicando para cima para não descer por favor é bom chegamos e vamos conhecer o pessoal aqui e tem um boi parece um nego nego pessoal chegamos aqui funciona o seguinte o boiado dos meninos já desceu nós vamos encostar no nosso embarcador tá fechado aí ô parceiro vamos mandar nossa boiado chegando nossos dois touros que foram selecionados Paulinho comentarista da sede rodeio Zordã ver como é que tá esses outros animais tá tudo certo se algum animal tá precisando de algum não no ponto de vista eu já subi lá em cima lá da gaiola tá tudo certinho fizemos uma boa viagem graças a Deus tudo vieram intactos não teve nenhum acidente tá tudo certinho eles vão fazer uma boa modalidade uma boa modalidade tem certeza disso amém vamos então organizar o descer agora aqui pra Fubira ó pra Fubira peraí mole vai descer agora praga de sogra peraí Fubira vai quebrar ali Fubira praga de sogra e beijo com trepe dois melhores touros que a gente selecionou no dia de hoje trouxemos dois para dar apresentação tem bastante boi os meninos aqui e os nossos chegaram agora e aí deixa aí então vai embora hein o bicho toca pra cá já vai fechando vai fechando beijo contep se praga que sogra chegou só fazer uma apresentaçãozinha e aí e aí e aí e aí os atletas do Zordã e estão preparado vamos ver como vai ser apresentação dele no rodeio tomara que rompe bem né Paulinho claro vamos torcer para que os boi estão preparados e que os pião também estão preparados porque estão um bem bem treinado bem treinado treinamos bastante para chegar agora e trabalhar neles aí e aí e aí e vai organizar então nossos touros galera outra boiada dos meninos tá do lado de lá daqui agora a gente vai conhecer conhecer cada touro cada pião e arena que o bicho vai pegar dá o like aí você vai ver os boi pular é galera e aqui são os amigos concorrentes de pulo do praga de sogra de hoje e do beijo contrato temos esses dois bois aqui lindo a boiada dos meninos da cidade aqui e mais boi que parece ó olha esse boi lindo ele parece o beijo contrato hein lembrar muito tem um boi aqui que parece o negunei também olha aqui o negunei galera olha como lembra caramba é igualzinho touro negunei da cheia de rodeio Zordã hein galera olha como lembra demais cimental da cara branca quem acha que lembra o negunei comenta galera eu acho lembra muito muito igual tanto de corpo quanto de cor até tô achando que é o negunei mas não é o negunei tá lá no coxo tem mais um girocão brabo ali bruto e os bois dos meninos estão pesados é o seguinte então é isso a gente tá se preparando a boiada tá no jeito viajamos com os nossos touros da cia de rodeio Zordã mostrar pra vocês a arena como é que é que funciona aqui a arena grande organizada e os meninos vão sair no sorteio fundo do brejo começa assim ó boizão arrumado girocão e aqui tá os meninos beijo com o tempo já chegou aqui e praga de sogra estão ajeitando já pra pular e a arena é essa galera ó arena grande organizada vou mostrar ela como é que funciona a arena aqui tem um boizão ali arrumado na arena patrocinador aí ó vandinho califórnia lf cia de rodeio lf aí sim manda um abraço pessoal do youtube aí abraço galerinha o senhor que é o proprietário da arena aqui é cavatais da lf deu oportunidade pra gente vir fazer essa brincadeira hoje ele tá mexendo com os boizinhos tudo vai ser bem legal que a onzada tá no jeito ali vai mexer também tá lá organizando boi a mansa hein vai organizar a boiada dele e daqui a pouco vai iniciar os trabalhos galera meu amigo paulinho já cansou pelo paulinho não só tô aqui na expectativa porque cansei porque a peãozada faltou um pouco mas agora vai já vai agilizar né chegou né chegou né olha olha é demorado seu negócio seu líquido não 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 tô é dele é dele ah não sem problema é deles ali ah entendi bom galera então é isso vamos ver como é que tá a organização dos nossos touros ora vamos passar na arena né não dá tinha que passar o boizinho na arena mas não vai dar certo não bom galera então é isso daqui a pouco os trabalhos vão iniciar se você já gostou deixa o like mostramos os bastidores e agora é o rodeio como que vai mexer vai começar beleza muito like muito vídeo até o próximo vídeo vamos ver desempenho nossos melhores touros que eu trouxe aqui beijo com trepe praga de sorte até o próximo vídeo valeu e aí 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 e aí